Pesquisa Ramon no Twitter, Ramon Valdes, Ramon Dino perde no Olimpia, esse aqui é o Ramon Dino? Tudo da mesma merda, aí o cara ganha o que? Se anaboliza pra caralho a vida inteira, ele fica tomando um monte de merda, fica igual o Hulk, todo feio e ganha uma medalha. Sabe o que eu acho que eu escuto desses caras musculosos? Vou mostrar pra vocês, ó. Quando o cara é musculoso assim, o músculo aqui na barriga, ele não é certinho, tá ligado? Tipo assim, o peito, ó, o peito é certo, um peito aqui e um peito aqui. Se você botar um... aquele... qual o nome daquele negócio? Você bota pra ver se tá torto? Nível, é. Se eu boto o nível aqui, fica retinho, aí tu vem aqui e já é tudo torto, ó. Esse aqui é torto, esse aqui é torto, esse aqui é torto, não é um do lado do outro. Por que que acontece isso? Alguém sabe? Eu acho escroto. Não, todo mundo é torto aqui embaixo. É, isso aqui é torto por causa do intestino delgado, que fica desse lado aqui. Nem todo mundo. Estômago delgado? É, mas mulher também não, né? Mulher também fica torto? Ou é só homem? Ah não, nem vale a pena ver mulher com barriga assim. Aí, qual a diferença dessa merda aqui? Dois caras feios pra caralho, não tem diferença. Porra, parece até aquelas paradas de... quando tira a pele do homem e fica só o músculo. Tá ligado? Feio pra caralho, cara. Isso é muito escroto, cara. Olha esse maluco aqui, mó carão de lesado. Aqui, o cara tem a cara do Funk Black Manson, com um corpo de cavalo. O nego se amarra nele. Eu não entendi por que as pessoas hoje em dia se amarram nessa merda. Olha que coisa horrível. Parece um monte de frango assado. Dois credo. Caraca, parece um frango queimado. Esse aqui tem um buraco aqui, ó. As bundas, crotaça, mano. Dois credo. Como é que essa batata morta aqui é de Sibam? Minha batata é maior que a de Sibam. Uma batata morta do Sibam. Porra. Nunca chutou uma bola na vida, Sibam. Esse aqui não, esse aqui já tem uma batata melhor. Aí o cara ainda enfia a tanga na bunda. Puta que me pariu, olha que coisa feia, cara. Aqui nasce a Sibam. Eu acho que eu sei porque o Sibam ganhou, galera. Caraca, esse maluco aqui tem um buraco aqui, ó, cara. Esse aqui é um buraco. Que porra é essa? Esses caras tem 3 metros de altura. Tem nada. O Sibam tem 1,72m que eu vi. 1,72m. Esse aqui tem 1,64m. Ó, de vínculo. Caraca, esse aqui é muito feio, mano. Ó, esse daqui ainda é mais legal. Porque ele tem um braço maior do que Sibam. Ó o bracinho desse aqui. Esse aqui que é o Dino, né? Clávio Dino. Por causa desse braço aqui de Tiranossauro Rex, não é isso? Hum, esse aqui não tem o que é o Flávio Dino. É, ó, vamos analisar aqui as outras paradas. Ó, vamos lá. Vamos analisar. O que que o negão tem de maneiro? Essa parada aqui que nenhum tem. Esse buraco aqui, o buraco negro. Só ele tem essa porra aqui, nenhum tem. Ele tem isso maneiro e... Vamos ver, vamos ver mais o que que ele tem maneiro. Ele tem um cabelo maneiro, né? Ele tem um cabelo maneiro. Cabelo conta? Esse cara aqui, ó, já não tem um cabelo maneiro. Mas tem uma barba maneira. O abdômen dele é todo torto. Aqui, malhou tudo errado. Um quadrado aqui, um quadrado aqui embaixo. Um quadrado aqui, um quadrado aqui embaixo. Parece que vai descendo a casa. Se você botar uma bola de gude aqui, ó, ela vai cair pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e bluf! Vai cair aqui dentro da cueca dele. A bola de gude. Porra, ridículo isso aqui. Mas ele tem um braço grande, um braço grande e uma batata maneira, uma batata maneira. Esse aqui, esse aqui tem a cara do Black Manson, que já é um ponto pra ele. Ele tem os braços muito pequenos, completamente desproporcionais. Tem essa parada aqui saindo de trás, ó, que é estranhíssima, parece um ovo de cada lado. Mas, ó, o abdômen dele é certinho, ó. Os quadrados são certinhos, simétricos, ó, um certinho. Se você meter o nível aqui, ó, o nível vai ficar reto, né, vai ficar reto. A batata da perna dele é morta. Nunca jogou bola na vida. Batata morta. Então, esse aqui tem as paradas bacanas. O braço é pequeno, mas o abdômen, beleza. Tem a cara do Black Manson, mas tem uma batata morta. Esse daqui, essa cabeça nem é dele. Se você olhar de perto mesmo, essa cabeça aqui não tem como ser desse cara. Porque é de outra cor. Aqui, a cabeça dele é de outra cor, cara. Cabeça foi transplantada. E esse aqui tem um braço pequeno. O abdômen dele não tem nada. É liso. Não tem aquela parada aqui, aquela, essa proteção aqui, ó. Black Hole. O negão tem. Cabelo escroto. Tudo bem, batata ok. E ele tem uma perna maneira. Eu acho que o Homem Perfeito seria uma mistura deles todos. Seria assim, a cara do Black Manson com o cabelo do negão aqui. Aí vem o peito desse aqui com o Black Hole do negão. O abdômen de C-Bomb, Chris Bumpster, que é certinho. A perna. Ah, eu não posso botar a perna desse porque senão vai ficar muito pequeno, né? Bota a perna desse cara aqui então. Esse colchão aqui desse cara. O braço desse aqui. E a batata desse. É o Homem Perfeito. Baseball Bat. Porra, isso não é um Baseball Bat nem aqui nem a caralho, né? Vê o Feminino. Ah, ainda tem a bunda, né? Uma bunda é foda. Vamos ver esse aqui. Ramon Rocha Queiroz, Vugo Dino. Estamos muito orgulhosos de você. Caraca, eu acho muito feio isso. Será que algum deles já foi peludo? Será que eles já tentaram fazer essa parada e peludo? Porque ia ser diferente, ia ser um diferencial, não? Ah, não pode ir peludo? Atrapalha pra ver os músculos. Só pode pelo na cara. Tem que raspar pra passar o óleo. Dá pra passar o óleo no pelo também, porra. Cara, isso é saudável? Alguém sabe? Nada é saudável, né? É, me parece que não é saudável não, cara. Tanto que teve um cara aí que morreu disso há pouco tempo, não teve? Pra quem vende bomba é saudável. Olha que bunda feia. Meu Deus do céu. Que coisa horrível, cara. Caralho. Na boa, sou mais o meu corpo do que o desse cara. Pira. Que isso? As mina pira. Pira porra nenhuma. A mulher não gosta dessa merda, não. Sei lá, eu acho tudo a mesma merda. Pô, mas esse maluco aqui, olha só. Esse maluco aqui tá mais marombado que ele, não? O peito desse C-Bambe é mais legal. Mas olha o abdômen desse aqui, a diferença. O braço também. Esse aqui é maior, não? Ah, ah, ah. Cris Bamsted. Ó, respiro profundo, cara. Cris Bamsted na tela, policião. Respiro profundo. Cris Bamsted. E aquele maluco fake net. Ele aqui tá, ele deve ter participado disso aí, narrando, não? Em algum lugar? Será que ele fez live? Nossa, campeão demais na Copa do Mundo, eu entendi. Vê o canal dele. De quem? Flavidino? Cariane pegou 400 mil pessoas na live Cara, não é possível que as pessoas gostem dessa merda Olha que coisa horrível, cara Meu Deus Cruz credo Parece um cruz credo, cara Horrível isso Não tem graça nenhuma ver isso, cara Mais fácil ver aquelas mulheres gostosas desfilando Esse Olimpia é como se fosse o Mister Universo? Como é que eu faço pra achar as mulheres? Olimpia, biquíni clássico Olimpia, biquíni É esse? Gente, temos a Brenda Faria no Mister Olimpia Ah, é esse aqui? Hum, não achei maneiro, não Parece um boneco, cara Ó Porra, que isso? Será que essas mulheres são assim normalmente? Não participou nenhum trans, não? Imagina se um homem trans vira mulher e participa desse negócio Ele vai ganhar, porra É, esse cara não aguenta nada Ah, esse cara aqui é casado com essa mulher? Não achei tão zoado quanto Ah, essa aqui é bonita Quem é essa? Essa é bonita Ah, essa é modelo? É diferente, né? Olha isso Que isso, cara? Caraca, parece o Abobo Caralho Open Open Mister Olimpia É esse que tem os mutantes? Open Mister Olimpia Renato Carinhões Jogo aberto Esse aqui são... Que isso, cara? Olha o cara Estranhão Cruz Credo Parece um Cruz Credo Esse aqui ganhou Pô, só mais o Negão, não? Não tem como o Negão perder pra esse cara Esse cara é pequenininho, cara Caraca, é tudo a mesma merda, cara Esse aqui parece mais musculoso Caralho Será que o meu corpo tem todos esses músculos? Não tem não, né? Tem, mas tá tudo atrofiado Atrofiado é o deles, cara O músculo vai atrofiando assim Vai ficando forte